Começa a funcionar hoje o SimDigital. O programa quer simplificar o acesso ao crédito e ajudar na geração de trabalho e renda. A expectativa é atender 4 milhões e meio de empreendedores. O Wellington trabalha como cabeleireiro há 25 anos e em 2012 se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé. Esse empréstimo veio numa boa hora para que eu pudesse revitalizar alguns móveis e empregar nos meus produtos de revenda também. E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o SimDigital, que deve atender 4 milhões e meio de pequenos negócios já nos primeiros meses. São duas linhas de crédito. O crédito Caixa Tem, destinado às pessoas físicas, vai disponibilizar até R$ 1.000,00 com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses. Esse crédito pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir ao banco. A outra linha de crédito é o Caixa Tem para microempreendedores individuais e será de até R$ 3.000,00. Pode ser parcelado em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Para contratar, o interessado precisa ter uma conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção. A iniciativa conta com a parceria do SEBRAE, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, antes de pegar o crédito, é se planejar. Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho o meu empreendimento em andamento, qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão. O governo também aumentou a margem de crédito consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil, também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos.